Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, vamos continuar jogando nossa campanha de Kaiser Hike aqui com o Brasil, com o nosso querido Julião da Massa no governo. Rise of the Vosgros, whatever. Ok? Alguém morreu e alguém tomou conta da Rússia. É isso. Disturbing news. O Vosgros, o Boris, os Vosgros, aqui. Meu russo é avançado, galera. Alá, chorda. What? Kiva. Cara, pra mim é insano ver Kiva aqui no México. Turquistão. O cara, Afeganistão. Domínio da Índia. Banacha comum. Ok. Opa! 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 Olha que lindeza. Pera aí, vamos olhar isso aqui direto. Que lindeza. Que coisa bonita. Estados Unidos se matando aqui. Tá bom. Inclusive, galera, eu acho que jogar com uma dessas nações aqui é uma das coisas mais difíceis que tem, né? Salve engano. Salve engano dentro do Kaiserreich. Eu não estou completamente certo disso. Eu acho que eu já ouvi isso em algum lugar. Turututu. Ok, galera, vamos lá. Vamos continuar aqui. Por que a gente está de aço? Não tem aço suficiente? Não tem, né? Está tendo aço suficiente não, mas é isso aí. Soft and Regulations. Vamos continuar diminuindo essas insanidades aqui. Tem a missão desse cara é retornar para as ilhas britânicas? Da hora. Cadê o Eduardão? Esse cara aqui, né? O Eduardão da massa. Venezuela, quem é? Romulo Ernesto Betancourt Pelo. Uau, pera aí. Conscription crisis em Quebec. Quebec está dando ruim. Canal do Panamá em Quebec está dando ruim. The fall of Bucharest. Bucharest caiu. Está dando ruim. Pera, what? Pera, onde? Bucharest é da Bulgária, certo? Não, é da Romênia. Da Romênia. Tá bom. Acabei que era por aqui, mas errei, né? Bucharest... Não. A antiga capital da Hungria era... Não, sempre foi Budapeste, né? Acho que nunca mudou. Não, é isso, não. Não estou viajando, galera. Esquece. Não dá moral para o Aka, não. Ó, no final do dia, os Estados Unidos vão ganhar, tá vendo? O que aconteceu? O Havaí entrou para o Reichspark. O Havaí da massa. O que mais? A Irlanda se juntou para a Reichspark. Isso aqui é insano, né? A Irlanda entrando para o Reich aqui é totalmente insano. Guerra civil nos Estados Unidos. Salve a União. Nós apoiamos o governo federal. Vamos defender a democracia. Vamos dar suporte para os rebeldes pacíficos. Nós nos importamos. E aí, galera? Quem que a gente vai... Vamos importar com quem aqui. Ok, galera. Decidimos que we don't care. É isso. Let's go. Vamos continuar aqui. O que aconteceu? Gustav Quinto da América... Da América, da Suécia. Habitou ao trono. Quem entrou? Entrou o P. Rabin Hansen. E agora Oscar Nissen. Só a zoeira, né? Tiber entrou em guerra com alguém. Tiber está em guerra com quem? Com o Mar. Mar clique. Mar clique aqui. Mongólia declarou guerra de novo a Mar. Opa, Mongólia está aqui. Aparentemente o Mar não está bem. A Áustria declarou guerra a Hungria. What? Como assim? Os caras nunca brigaram. Como assim? Não faz nem sentido isso. Cris do Danúbio. Remining grants. Grants. Ok. Eu quero... Factory output. That's not good. Ideias humanistas. Duas fábricas civis. Tá, vamos com isso aqui primeiro. Depois a gente pega o restante. Muita coisa ali pra gente pegar. Não tem como fugir, né? Good for all. Ok. Mais comunismo acontecendo aqui no Brasil. A Argentina declarou guerra na Patagônia. Interesting. Whatever. Prontentemente esses caras aqui não estão bem. E eu vou de Patagônia deve ser da hora também nesse jogo, né? O que que rolou? A Rússia tá rolando problemas aí. Guerra chilena e argentina. Agora o Chile entrou em guerra também. Galera, será que a gente vai ser arrastado pra alguma guerra dessa forma? Espero que não. Então, finalmente precisamos dos nossos motorizados. Eu gostaria agora, galera, de pegar nosso radio. Porque radio é radio. Press Wars. Oh, no. Observador Social. Mais 5%. Ok. Mais um exércitozinho ali chegando. Dutch Elections. E aí? Vamos ver quem vai ganhar lá. Quem é essa mulher? A Wilhelmina. Wilhelmina. Wil, whatever. Missouri. Declarou guerra em quem? Esse cara é lá na Índia, não é? É. Ok. Paraguai declarou guerra em Argentina. Argentina, boa sorte aí, meu querido. Nós era brother, né? Eu acho. Diz que tinha alguma coisa assim. Boa sorte aí. Já tá de paz fascinada entre Porto Rico e a União Americana de whatever. Então, aparentemente, parou a zoeira lá. Pera, então... Porto Rico tava em guerra com quem? Isso aqui é o Salvador. Cadê Porto Rico? Cadê Porto Rico? Não consigo ver Porto Rico. Ah, tudo bem. É, eu realmente não ia... Não ia acertar o lugar aqui, não. Ele acionou o tratado de paz com... Com esses caras aqui. Interessante. O Japão enviou voluntários pra cá. Interessante também. Um tratado de paz entre a Bulgária e a Sérvia. No final do dia que nada aconteceu, foi isso? É o que parece. Eu só cliquei em OK. Eu não deveria ter só clicado em OK. Sei lá. Esse cara aqui declarou guerra à Rússia. É, não parece uma boa ideia. Sei lá. Não parece. Ah, definitivamente não parece uma boa ideia. Eu posso estar muito enganado, mas não parece uma boa ideia. Macedônia declarou guerra na Sérvia. Tá bom, né? Ah, aqui, galera. O que a gente quer pegar? Vamos pegar isso aqui agora? Factory Ticou o puto. Tá, é decente, mas a gente tem que mirar. Ah, onde a gente tem que mirar, né? Tem que mirar ou não tem que mirar, galera? Porque faz sentido isso que eu falei. Aplicador. Rocketry. Mecanizado. Eu quero muito descer pra cá, mas eu tenho que começar a clicar. Search bônus pra motorizados. Menos 10. Construction Speed por duas fábricas. I don't know. Isso aqui tira o Black Mounders. Tá, vamos remover isso direto, né? Eu acho que remover é uma boa ideia. Isso é para o melhor? Será? flush it in. O Tibet está sofrendo. Aparentemente, alguém trocou, entrou no reino da Bulgária. Fatherland Front Peru declarou guerra ao Equador Meu Deus, a América do Sul tá pegando fogo Então, mais um pouquinho de Duças concentradas, que é maravilhoso Esse aqui não adianta a gente tentar Pegar agora Talvez valesse a pena Recon não me interessa muito Mas companhia de logística interessa Let's go Crise resolvida Beleza Urso do Rei da Polônia, né Eu tô ligado Declaração do Sublime Federação Otomana Ok É, o cara, quando ele tem essa aparência Aqui, o cara é sublime Vai discutir o que com o cara Vou comer meu churrasco Exato, o Brasil tá aqui de boa Bolívia, Bolívia também tá de boa Peru, todo o resto aqui tá Até Portugal tá declarando guerra Eu tenho essa moral, Portugal Eu tenho essa moral mesmo Não tá, né O cara quer a África Fazer o que? Tá Melhoramos nossas instituições Beleza Você coloca a inflação, mas Quando remove? Isso aqui modifica, né? E aqui modifica Eu preciso desses duas pra remover o que eu coloquei aqui 10% de estabilidade Me parece interessante Já que a gente não tem estabilidade Vamos pegar aquilo ali Chegou a ver a Soviet Republic? Cara, vi Vi sim É insano É muito bom Deixar rodando e falar coisas aleatórias Então, é Na real É um bom jogo pra streamar mesmo Tem toda razão Vou pegar isso aqui, não Talvez isso aqui vale a pena Vou chamar um jogo em um Just Talking É porque a Soviet Republic você tem que construir Por exemplo, aí você manda lá Concretar um monte de estrada Cara, isso demora pra caramba Aí você fica quieto Espera Na real não é nem concretar Nesse caso Seria cascatear, né? Acho que é jogar cascato primeiro Cascalho Primeiro E depois você Depois que você consegue Colocar Piche e tal E tal, né? American Refugees Perfeito, tá? Eu preciso comprar aça, eu acho Esse cara aqui não tá entregando O que eu preciso? Vamos pedir pra alguém que entrega O Império Alemão, por exemplo Entrega aí, o Alemão Ideais Humanistas Vamos com isso aqui agora A Brocracia Estruturada Que é o que a gente vive, né? Argentina e Paraguai Já fizeram paz Porque a Argentina Engoliu o Paraguai O México se juntou A Third International Que é aqui do Reino Unido E da França Tá interessante, cara Os blocos de facção aqui Tão bem interessantes Valeu, Jordan Obrigado pela sua participação, meu querido Eu deixo a câmera parada Gravando por duas horas Pra fazer time-lapse Saio Toma café Fazer outra coisa depois Voltar pro PC E notar que o jogo crashou Ô, Void E você tá fazendo time-lapse Usando o quê? Peraí, a Etiopia tá aqui Somália Deve ser a nação interessante Jogar aqui no Kaiser Hike também Olha Os caras tão resistindo Até agora, velho Como assim? Vegas Eu não comprei o Sony Vegas Na promoção Isso Dá uma certa tristeza Quanto tempo depois Pra Pra compilar Pra compilar não Pra exportar o jogo Exportar o vídeo Ok Let's go Tô com alguns pontos ali Galera Vamos começar a clicar Replace offices Pra dar uma centralizada Vamos começar a clicar aqui Que a gente precisa centralizar logo Domínio da Índia Declarou guerra em alguém Vamos olhar aqui Declarou guerra no Nepal Rádio Beleza Vamos Com o que mais, galera Eu tenho muitos slots de pesquisa Eu nunca tive tantos slots Não sei Ah Tem uma coisa que a gente precisa Deixa eu ver se a gente já tem Ah, a gente já não tem Ainda bem que eu vi Ainda bem que eu vi Ah, a CNT aqui, ó TNT A CNN O TJT Hello there Nossa, cara Eu tenho que começar A produzir motorizados Eu não Não me dei conta disso Eu realmente preciso Começar a produzir É, produzir motorizados Vamos tirar isso aqui Vou fazer só os novos rifles agora Burocracia estruturada Que é ótimo O que isso aqui faz? Modifica O Black Monday Ah, só que a gente não tem Black Monday mais A gente tem Wake of the War Que modifica um negócio Que a gente não tem mais Faz sentido pegar? Não faz, faz Não faz Adiciona a reforma liberal Que dá mais factory output Que é interessante Mas não é exatamente O que a gente precisa Talvez minor inflation Agora seja A melhor Coisa a se fazer É Eu sinceramente Acho que é isso mesmo O que vai usar Filharia de suporte Tudo mais Autorizado E Lend Doctrine O fato de população recrutável É muito forte Meu Deus Não dá pra vir desse lado Porque isso aqui é insano Até queria vir pra esse lado Mas isso aqui é muito insano Não dá pra deixar passar Tá, vamos pegar isso aqui então É isso aqui? É isso aqui That's all Toca essa inflação aí No final de contas Inflação é só um número Vou pegar isso aqui Ok Por enquanto Tá controlado Galera Por enquanto é isso aí A divisão Eventualmente A gente tem que modificar ela A gente precisa Urgentemente De De Army Experience Inclusive eu deveria Estar me aproveitando Aqui das Das guerras E Enviando O Ataxê Quer dizer Não dá né Porque aqui Você tem que economizar Muito Political Power Nasde Declarou guerra E mais alguém lá Tá Estado russo Declarou guerra Em Kiva Que daí arrasou Todo esse cara Aqui pra guerra Mas aparentemente Ele Já tinha Dado um jeito Na rebelião Que ele tinha aqui Não precisa Correndo da Ucrânia Enfim Tinha uma rebelião aqui George Já tá ali Ó o Collins Collins Tá fazendo alguma coisa Então esses caras Aqui estão em guerra Com todo mundo Todo mundo da Rússia Ah mas eles não são aliados O que é interessante Companhia de Logística Isso é muito bom Vai reduzir um pouquinho A inflação que a gente provocou Tá em 37 galera Tá Mais escavação Não seria ruim Ahn O que mais galera Vamos pegar isso aqui Totalmente a gente teria Que pegar mesmo Então já vamos Hello There Seja bem-vindo ao mirante Splitters Hoje um posto seu Sobre criar jogos Tá com alguma coisa em mente Por enquanto Meu querido Por enquanto Não posso dizer muito Mas sim Eu tenho coisas em mente Vai dar certo essas coisas Não sei Ele é maravilhoso Se desce Será que tem o foco De fazer Brasília Eu sinceramente não vi Tudo por trocinho Ai ai Cara eu vou ter que pegar Essas coisas Na frente do tempo Vou pegar a companhia Manpower Eventualmente vai ser problema Hospital Ou companhia de sinal Vamos com hospital Vai Hospital é muito OP Não que companhia de sinal Não seja Mas hospital e logística É muito OP Boa gente Caís e Hike Projeto Damocles Damocles Uma coisa assim Oh não Começou Tecla de inflation É isso Eu não posso pegar isso aqui Eu completei aquilo ali Ah não poderia ter completado Tá então eu deveria ter pego isso aqui Ao invés disso aqui Agora já foi né Mandei mal Tudo bem Cara Eu não deveria ter pego isso aqui Isso aqui foi terrível Eu deveria ter lido Pra mim que a linha seguia aqui Mas não Eu deveria ter descido aqui E daí pego isso aqui Era o que eu esperava Muito bem né Iliz ou iliz O arca fazendo caquice Ok Pelo menos a gente tinha uns pontos De poder político necessários Agora pra passar por aquele evento ali Que geralmente Destrói a gente Só que agora não dá pra clicar Em mais nada aqui A gente tá subindo Um pouquinho A centralização aqui Do nosso exército Por que a gente tá subindo Justamente porque A gente precisa disso Pra conseguir descer No nosso principal foco Que é por aqui Eu adoro Eu não vi quem entrou em guerra agora Só cliquei em ok galera Começando a pegar a mania de Europa Nessa jogatina aqui Mas enfim Se você tá me acompanhando No YouTube Vou encerrar esse episódio aqui Vai te fazer Se você descobrir Um abraço do arca Até mais Tchau Tchau Tchau